Setembro, outubro, novembro e dezembro. Os meses 7, 8, 9 e 10. Certo? Não. Os meses 9, 10, 11 e 12. Pô, mas qual o sentido, então, desses nomes, né? Meu nome é Henrique Caldeira e é disso que eu vou falar nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, já clique aí para se inscrever, curta o vídeo, comenta aí qualquer coisa aí embaixo só para o algoritmo do YouTube achar que esse vídeo é sensacional e espalhar ele por aí pelas redes. Então, para entender por que os últimos meses do nosso calendário tem esses nomes totalmente inapropriados, a gente tem que voltar lá para os primórdios da história de Roma, 800 anos antes de Cristo, quando se tem notícia dos primeiros calendários romanos. Nessa época, os romanos tinham uma forma meio peculiar de acompanhar a passagem do ano. O calendário não dava conta de todo o período da Revolução da Terra em torno do Sol. Só uma parte do ano é que entrava no calendário. O primeiro dia do ano era sempre aquele que vinha depois da primeira lua cheia do equinócio de primavera. E esse primeiro dia do ano era também o primeiro dia do primeiro mês, que era março. Isso mesmo, não janeiro, março, atualmente o terceiro mês, mas na época o primeiro. Aí vinham os outros meses, até o décimo, que era muito adequadamente chamado de dezzembro. E aí acabava o calendário. Só que depois de dezembro não vinha março de novo. Vinha o inverno, que era um período que as pessoas estavam muito preocupadas em sobreviver para ficar contando com exatidão o tempo. Então, os mais antigos calendários romanos tinham só dez meses, e depois disso, um vazio, uma lacuna. E só de curiosidade, os meses eram os seguintes. Mártios, em homenagem ao deus Marte. Apriles, do verbo aperirei, ou abrir mesmo, em referência ao desabrochar das flores. Há também quem diga que seja uma referência à deusa Vênus, ou Afrodite, na Grécia, mas é pouco provável. Depois, Maius, em homenagem à deusa Maia. Junius, que vem da deusa Juno. E aí, Quintiles, Sestiles, September, October, Novembro e December, que são simplesmente nomes numéricos. Aliás, praticamente idênticos ainda a como eles conservaram esses meses no inglês. Mas beleza, voltando lá para a história de como o dezembro se torna o mês 11. Com o desenvolvimento de Roma, com condições de vida um pouco melhores e uma administração pública mais complexa, necessitando de mais precisão na contagem dos dias, para organizações civis e tal, festas, cobranças, os romanos acabaram adicionando dois meses ao calendário para dar conta do ciclo completo do ano, incluindo o inverno. Esses dois meses foram Ianuários, ou janeiro, em homenagem ao deus de ano, e februários, ou fevereiro, em referência ao festival romano de purificação, chamado Februa, que acontecia nessa época. Só que a questão é a seguinte, você fecha o ciclo completando o final dele, ou o início? E aí que tá. Se é um ciclo, por definição, a coisa não tem nem início nem fim. Então, tanto faz. E realmente, alguns calendários começaram a colocar janeiro e fevereiro no início do ano, e outros no fim. Eventualmente, os calendários com os novos meses no início prevaleceram e resultaram nessa tragédia que é que os meses finais do nosso calendário têm nomes totalmente inadequados. Se você vira e mexe e erra esses meses na hora de preencher datas, comenta aí embaixo. Eu erro sempre. Agora, se você ficou bem atento ao longo aqui da explicação, você talvez tenha percebido que ficou uma coisa estranha lá atrás, né? Cadê os meses julho e agosto nessa história? Então, pra não te deixar curioso, deixa eu explicar isso rapidinho também. É que já nos tempos de Júlio César, esse calendário romano seria reformulado, dando origem ao calendário juliano. Entre outras coisas, o Júlio César colocaria o seu nome em um mês, que antes era o Quintiles, e passou a ser Júlio. E César Augusto, herdeiro de Júlio César, também entrou na jogada, saiu o Cestiles e entrou no calendário nesse meio tempo. Anos bissextos, meses intercalares, fevereiro perdendo dias, e por aí vai. Se você quiser saber mais sobre a história por trás do nosso calendário, comenta aí, e quem sabe saia mais vídeos sobre o tema no futuro. E é isso, se você gostou, não se esqueça de manipular favoravelmente o algoritmo do YouTube. Muito obrigado por assistirem, e até o próximo.